Boa tarde, tá vendo aí o nosso sentamento, já começamos a concretar o negócio hoje, tá vendo aí? Aí ó, o planilhinho tá agarrado aqui, ó, tudo aprumadinho, bem alinhadinho, tá vendo aí? A ferragem, o concretinho vem até aí, ó, vai pegar mais ferro, você acha que tá no ponto de montar as feitas, tá? Foi na sexta-feira, semana acabando, o sol tá indo embora, já tá dando quase 16 horas aí, ó. Muito bom, galera, a gente poder tá trabalhando, poder investir, né, nesses momentos de crise, entendendo que dias melhores virão. É isso aí, galera, entrega-te o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Visite o nosso canal no YouTube, pr.vanilionionis, se gostar, dê o like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus o abençoe.